Salve rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Luiz de Tec. O vídeo de hoje vai ser o quadro Setup dos Inscritos, vou apresentar para vocês os setups de números 481 até o 485. Lista principal com os nomes dos próximos participantes estão aí no canto esquerdo, no meu canto esquerdo no caso. Inclusive o pessoal que está na lista principal também pode substituir as imagens por vídeo. É só upar o vídeo no YouTube como não listado e me mandar o link através do mesmo e-mail que você mandou as imagens para eu poder fazer a substituição. Aí vai funcionar como se fosse um react, beleza? E a rapaziada que está me perguntando sobre os setups humildes, eu estou escolhendo os 5 participantes e ainda essa semana eu já vou soltar o vídeo desse quadro que vocês tanto gostam. Eu vou começar apresentando o setup de número 481, que é o do Christian Diego. O setup dele é um pouquinho diferente, galera. Ele não tem um PC desktop, ele usa aqui um notebook da Dell, modelo 7567, eu acho que é um Dell Inspiron. Aqui tem uma configuração bem interessante, é um Core i5 de sétima geração, 7300. 16 GB de memória RAM, ele fez um upgrade no caso recentemente. A placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti, acredito que ali o display seja de 15.6 polegadas Full HD e é um notebook também, né galera? Aqui tem aí um teclado com teclas iluminadas, que é bem interessante. No caso ele nem usa teclado avulso, né? Falando dos periféricos, ele usa um mouse da Logitech, que é um modelo G302. Tem aí um sensor que eu diria intermediário, mas está muito bem implementado e tem um bom desempenho. O único problema dele é um pouquinho a construção de trás, que é meio quadradona. O mousepad é um Revit MP830, vocês podem ver aí que é um mousepad bem grandão, desse modelo XL. Tem borda costurada também, deu aí tranquilo, tanto para o notebook dele, colocar o notebook em cima do mousepad, quanto também sobrou espaço para a mobilidade do mouse. O headset é um Corsair HS50, que é um bom headset, mas tivemos aí problemas recentes, galera, quanto a construção, principalmente, das earpads, que são as espumas. E agora vocês podem ver fotos mais amplas. O setup dele está bem organizado, mas aqui também ele não tem tanta coisa assim, né? Ele colocou ali o headset num suporte, na parede. A mesa dele é uma de escritório convencional, que tem aquela gavetinha para colocar o mouse e o teclado, que é bem pequena, mas no caso ele usa a plataforma de cima, então acaba não atrapalhando tanto assim. O único problema é que ela é um pouquinho mais alta, né? Então a postura não fica ideal, ainda mais se ele tiver uma cadeira que não regule a altura. Eu coloquei o setup dele no rank B, na verdade ele tem bons periféricos, o PC dele consegue rodar a maioria dos jogos, né? Mas é um notebook, então ele fica um pouco travado quanto a upgrades futuros. Então aqui eu sugeri a troca para um PC desktop, e para isso também vai ficar faltando ali o teclado e também o monitor. E aí eu coloquei um monitor padrão desses de 22 polegadas, e o teclado foi o CK107 com switch LK ótico. No caso PC, eu sugeri uma configuração que na minha opinião, hoje em dia, não tem melhor em relação ao custo-benefício, que no caso é um Ryzen 5 3600 e uma GTX 1660 Ti. Esse setup aí que vocês estão vendo é do inscrito Fabio Noiola, de número 482. Ele fez alguns upgrades, então talvez vocês vejam ali, né? Um ou outro periférico alterado nas fotos. Esse setup dele está bem organizado, galera. Ele tem uma mesa que é bem espaçosa, muito bonita por sinal. Ele colocou também uma fita de LED que está em uma posição interessante, não está atrapalhando tanto, né? A luminosidade não ficou muito forte. Detalhe aí para essas fotos que pegam a parte de baixo da mesa, é que ele fez uma organização de cabos. Na verdade, a mesa dele tem uma chapa de madeira que acaba escondendo a maioria dos cabos, né? Um ou outro que ficam ali aparentes. Agora, falando aí sobre a configuração do PC, eu já vou começar com esse gabinete aí, que é um X-Strike Vulcano. Eu não gostei muito, não curto muito esses gabinetes mais chamativos, né? Vocês podem ver aí que ele é bem extravagante. O processador é um Core i5 7400. A placa-mã é a mesma que eu uso, a Z270 Killer SLBR da ASRock. São 16 GB de memória RAM. A placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti da MSI. E a fonte é uma X-Strike, que se eu não me engano, é da marca Aerocool. Voltando aqui para a gente falar um pouquinho dos periféricos, ele usa dois monitores. O principal, ao que parece, é o da ASUS, que é um monitor de 22 polegadas, e também tem um outro da Acer do mesmo tamanho. O teclado agora é um Redragon Cala RGB, mas ele tinha um outro, que é um teclado da X-Strike, desse formato Slim. O mousepad é um XL da marca Patriot, é o modelo Viper. Tem borda costurada, um mousepad bem interessante, na superfície toda preta. O mouse é um Ozone M50, esse mouse aí está em promoção recentemente, vale muito a pena, galera, porque ele usa um sensor PMW 3310, que é muito bom. No caso, ele também tem ali mouse bang, que é bem interessante para quem curte jogos de FPS, porque acaba removendo o peso do cabo, não fica atrapalhando. Ele também tem ali dois controles, um da Multilaser e outro da Ipega, e que está num suporte da Ryzen Mode. De headset, é o que deu para perceber, ele usa no PC um da OSX, é o modelo HS200, bem convencional, né, galera, desses headsets mais genéricos. E ele também tem um Philips, que é um fone de ouvido, na verdade, modelo SHB 4000. Eu nunca testei, me parece aí um fone Onir, desses que pega em cima da orelha. A parte de ranqueamento, coloquei o setup dele no ranquear, e como upgrades, eu sugeri aqui, galera, upgrades no PC, na verdade. Como ele tem uma placa que é desbloqueada para overclock, talvez ele consiga vender o Core i5 dele, e pegar um Core i7, 7700K, e fazer o mesmo com a placa de vídeo, dar um upgrade aí para uma GTX 1660. Rápida pausa para falar sobre a PCBWay, que é uma patrocinadora aqui do canal, galera, é uma fábrica de circuito integrado que fica na China, e lá vocês encontram as placas mais baratas do mercado. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês tenham aí um projeto de eletrônica em mente, deem a preferência para a PCBWay, que vocês não vão se arrepender. E aí, pessoal, temos um setup bem diferente, que é o de número 483, do inscrito Lucas Tonon. Ele não tem um PC, ele usa um PlayStation 4, um console, para jogar os games. Ele até tem um notebook, que é um Dell Inspiron, que tem ali um i5, mas usa uma HD Graphics, de placa de vídeo, a gente sabe que não roda muita coisa nele. Mas o interessante, é que apesar de ele ter um PlayStation 4, ele usa bons periféricos. No caso, ele tem aqui um mouse da Logitech, é um modelo G Pro RGB. O headset é um HyperX Cloud Silver, excelente. No caso, o teclado não é mecânico, é um teclado da X-Bone, modelo BK152C. Somente ali tem uma iluminaçãozinha, né, galera? Mas é um teclado de membrana, bem padrão. O mousepad dele é caseiro, que ele colocou aqui na descrição do e-mail. Não sei se é em EVA, está me parecendo que ele não é com tecido. E, ao que parece, todos os periféricos estão conectados direto ali nas USBs, né, do PlayStation 4, exceto o headset, que eu não consegui observar ali onde está plugado. No setup dele, pessoal, temos uma mesa gigantesca, aparentemente é uma mesa caseira, mas ela tem um espaço gigantesco. No caso, ele colocou um tampão de vidro. E o Lucas colocou aqui no e-mail que ele só usa o mouse e o teclado quando ele vai jogar o Fortnite, que é um jogo que é só plugar mesmo ali no PlayStation 4 que você já consegue jogar, né? Usar aí, no caso, os periféricos. Para os outros jogos, ele joga ali com o joystick mesmo do PlayStation 4. Eu vou estar atribuindo ao setup dele aqui o Rank B+, o que ajudou pra caramba foram os periféricos que ele tem muito bons. E como upgrades, obviamente, eu sugiro aqui um desktop e, no caso, também um teclado que é um Master Keys Pro M. O PC, eu sugeri o mesmo do primeiro setup, galera, que é, no caso, o Ryzen 5, 3.600, com uma GTX 1660 Ti. A placa de vídeo, na verdade, vai depender aí da grana que ele tiver. Pode até combar com uma RX 570 que está com preço muito bom. Seguindo aqui, pessoal, nós temos o setup do inscrito Alexandre Henrique. Eu vou começar com a configuração de PC. Ele tem um Core i5-8400, uma placa-mãe de entrada, é uma H310, 8 GB de memória RAM, a placa de vídeo é uma RX 570, fonte da Aerocool de 500 watts, e o gabinete é um Titanium da Deepcool. Nessa próxima foto, que é pegando aí praticamente o setup dele todo, vocês conseguem ver o tamanho da mesa, que não é tão grande assim, mas coube todos os periféricos, o que acaba atrapalhando aí um pouquinho do espaço, né? É o teclado dele, que é um Corsair K55, que é um teclado membrana bem grandão, muito parecido, né, galera, com teclados mecânicos. Quem nunca testou e não conhece, acaba até achando que ele é um teclado mecânico, mas ele é membrana, dos bons, mas é membrana. No caso, o mouse dele é também da Corsair, é um modelo Harpoon RGB, que é um mouse que tem um sensor PMW3320. O mousepad é um genérico da AppXial, no caso, mesmo a mesa dele não sendo tão grande assim, ele tem dois monitores, o principal é um da Zaui Bank, é um modelo de 24 polegadas, 60 Hz, e tem esse outro monitor da Samsung secundário, que eu acredito que seja de 18,5 polegadas. Fechando com os periféricos, galera, o headset dele é um HS50, também da Corsair, praticamente todos os periféricos, né, da Corsair, tirando só o mousepad, no caso. Aqui no ranqueamento, eu coloquei o setup dele no ranquear. Como upgrade, eu sugeri uma mesa, mais espaçosa, mas não é necessidade, né, ele pode adaptar umas mãos francesas, também, do lado da mesa, para colocar o gabinete, né, tirar o gabinete do chão. E um outro upgrade foi no mousepad, aí sim, eu acho que ele precisa trocar, porque o mousepad que ele está usando deve ser bem genérico. Para finalizar com o vídeo, nós temos aqui o setup de número 485, que é o do inscrito Claudio Cornetta, que vocês já podem ver, né, galera, está muito bonito esteticamente. Eu, particularmente, gosto muito dessas cores preta e vermelha. Não sou flamenguista, tá, galera, já quero aqui deixar claro, mas eu curto aí, setups assim, com essa pegada mais escura. A mesa dele, bastante espaço, comportou todos os periféricos, usa o gabinete também em cima, não tem problema nenhum, no caso. Ele também tem aqui uma cadeira gamer da marca Husky, o monitor é aquele da Agon, de 31 e meia polegadas, 144 Hz, com tela curva. Vindo aqui para a parte da configuração do PC, ele tem um AMD Ryzen 5 2600, uma placa-mãe intermediária da BioStar, é uma B350 GT5, 32 GB de memória RAM, memória RAM sobrando aí, né, galera, ele deve trabalhar no PC ou até mesmo aproveitou alguma promoção. A placa de vídeo é uma RX 580, de 8 GB, modelo da Power Color Red Devil, a fonte é uma Corsair CX de 550 watts, e o gabinete é o DT3 Sports Andromeda, gabinete muito bonito, por sinal. Voltando aqui para os periféricos, o teclado é um Redragon Mitra RGB, eu particularmente gostei pra caramba, fiz análise dele recentemente, achei a construção muito boa. O mouse é um Logitech G403, que tem um sensor topo de linha, o PMW3366, também já pude testá-lo, galera, e posso dizer para vocês que é um mouse sensacional na capacidade de rastreamento. O mousepad é um novo aí da Redragon, modelo Aquarius, que é XL, tem essa estampa que eu achei muito bonita, e o headset também é da Redragon, completando aqui, né, é um Redragon Bio, galera, que é um headset que o pessoal da PHE já fez análise, e ele inclusive foi muito bem. Bom, pessoal, o setup aqui entra para o Rank S, e como upgrades, eu sugeri apenas aqui uma atualização na placa de vídeo, sai a RX 580, e entra a RX 5700, a nova placa de vídeo aí da AMD. É claro que esse upgrade, ele não é necessário, principalmente porque o monitor dele é Full HD, até porque em periféricos, na minha opinião, pelo menos não precisa mexer por enquanto, então por isso que eu fiz aí o upgrade na placa de vídeo, mas volto a dizer aí que não é necessidade. Pessoal, eu vou encerrando com mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece aí de avaliar o vídeo, né, deixando o like. Redes sociais, para quem quiser me seguir aí no Instagram, está passando aqui embaixo da sua tela. O meu agradecimento a todo mundo que já participou do quadro Setup dos Inscritos, que está mandando aí o e-mail para a participação, e até mesmo quem está sempre aí comentando, tem uma rapaziada que sempre, né, deixa aí a sua marca, seu comentário aqui nos vídeos do canal. Então, galera, é isso. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, e fiquem aí com a lista de espera, né, caso o seu nome estiver nela, deixa aí nos comentários para eu poder adicionar a lista principal. Tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!